Vamos seguindo com o programa do Jacaré pra todo o Brasil E tem mais música na conversa, meu amigo Vem pra cá, MC Wendy Pra todas elas, hein Vem que vem Vem, vem com nós, é assim, ó A vontade, cheia de charme Terrível nos pais Nós tira onde, deixa elas à vontade Mas que bela marca, top, sainha curtinha Mais cobiçada, que ousadia e alegria A potência do som, um vocal que contagia Passa na TV e até artista vira Já toda bela, princesa ou sinderela No asfalto, na favela A gente passa e acelera Vem, vem no clima que aumenta Requebrando até o chão O papai não aguenta Cheia de charme, terrível nos pais Nós tira onde, deixa elas à vontade Cheia de charme, terrível nos bailes Nós tira onde, deixa elas à vontade Mas que bela marca, top, sainha curtinha Mais cobiçada, que ousadia e alegria A potência do som, um vocal que contagia Passa na TV e até artista vira Já toda bela, princesa ou sinderela No asfalto, na favela No asfalto, na favela A gente passa e acelera Vem no esquenta, vem no clima que aumenta Requebrando até o chão O papai não aguenta Cheia de charme, terrível nos pais Nós tira onde, deixa elas à vontade Cheia de charme, terrível nos bailes Nós tira onde, deixa elas à vontade Cheia de charme, terrível nos bailes Nós tira onde, deixa elas à vontade Cheia de charme, terrível nos bailes Nós tira onde, deixa elas à vontade Tamo junto Programa do Jacaré, neguinho MC Wend Ô Wend, seja bem-vindo, como é que vai você, meu parceiro? Graças a Deus, homem Muito obrigado aí pela oportunidade Programa do Jacaré Tamo junto, hein? Imagina, é um prazer a gente estar te recebendo aqui Wend, vem da onde, meu velho? Zona Leste, Cidade Tiradentes Geral me conhece aí, como que te dá óculos E tem, tem E tamo junto, tamo fechadão Alô, Cidade Tiradentes, alô, Zona Leste de São Paulo Obrigado pelo carinho da sintonia E essa música aí, Wend, é a composição sua? Minha, letra minha É... Tô lançando hoje ela aqui Amanhã eu vou estar no estúdio, vou gravar um vídeo E vou jogar no YouTube Lançamento, lançamento Tá bom, Wend, fica aqui um pouquinho O que que tá acontecendo? O senhor tá muito cansado? Cidadão Eu estou ouvindo toda a conversa do programa Porque eu estou ajudando o diretor Eduardo Aqui com o ponto Você tá com o ponto e tá passando as informações pra ele? Exatamente, tudo que passa aqui nesse estúdio eu conto pra ele Ui... Como é que faz? Meu, o negócio é o seguinte Eu tava com o telefone agora, agora O pessoal ficou de... Eu vou ajudar você Eu vou ajudar você Olha pra aquele número ali Pra aquele número, né? Então, no escritório Dois cinco 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 quatro sete nove zero dois Ou sete sete dez zero quatro quatro MC Wend Aquele ali é o escritório de bolso, viu? Esse celular de baixo aí não tem nove na frente não, viu gente? Tem nove não, viu? É, então O onze É... Dois cinco cinco quatro sete nove zero dois Ou sete sete dez Zero quatro Quarenta e quatro Tá certo Beleza? Quer mandar um alô pra alguém aí, Wend Eu vou deixar um forte abraço aí pra VR Marcas Multimarcas, né? A loja Crônica e Aricanduva também Pessoal que tá dando uma fortalecida aí no meu... No meu trabalho E eu agradeço mesmo de coração Tá bom, maravilha E nós mandamos um abraço também pra todo o pessoal que curte funk Obrigado pelo carinho dessa galera É muito bom saber que os nossos espectadores têm esse gosto tão especial Têm esse gosto tão eclético por música E é por isso que aqui no programa do Jacaré Nós misturamos todos os ritmos E é por isso que a gente tem tido essa ascensão maravilhosa, viu? Obrigado pelo carinho Robinho, vem cá, deixa eu agradecer você Vem aqui Vem aqui, deixa eu agradecer você Obrigado por ter vindo no nosso programa Que é já uma figuraça Muito conhecida na televisão brasileira E pra gente foi um imenso prazer Tê-lo recebido aqui, viu, Robinho? Obrigado Um abraço pra todo mundo aí Um beijo pras mulheres Vai Corinthians O Robinho, o pessoal tá contratando você Como é que faz? Pra fazer uma apresentação, um show? É, liga aqui, liga aqui Pode ligar, posso vender seus shows então? Pode, pode, pode Muito obrigado, viu Robinho? Mais uma vez Valeu, fica aqui Fica aqui porque Eu quero agradecer você de todo o Brasil Obrigado pelo carinho Um beijo no seu coração E até logo mais, se Deus quiser Pra encerrar o programa do Jacaré É MC Wendy Tchau Brasil Tchau 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 Pé 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 Pego Cordão de ouro Põe o banheiro Uma roupa de marca Da zona leste até a PG Nós é o destaque de todas as quebradas Todos bonitos Bem elegante Aquele rolê No litoral Com o sol de 40 graus Stock de linha Passando mal Água de coco, gelo e uísque Se tem a de senha de galho e de vinte Bode é forte Eu sei que nós forga Só de rasante Moleque Piloto A maresia que corre no ar Me faz refletir Me faz viajar O som do mar As onda leva Se eu tenho problemas Eu guardo na terra De capitila Com a gata do lado Bode é zika mexe de verdade Sabe chegar Considerado Pelo zasilão Eu sou invejado Faz o que faz Só não vê o que eu faço Dou o meu suor Pelo meu trabalho Sei que é fácil Mas fazer o que? Esse é o meu jeito Que posso fazer Só de silar e andar por galão Não incite que nada tenha acontecido Digo veloz Ser de banco de couro Ela sai de tudo Pra ficar comigo No camarinha As novinha pira Pisco o olho E tira a calcinha Pra tirar foto Pra um bom negócio Talvez no futuro Seremos sócios Pende o ID Entre em contato Mas fácil o ID Do meu empresário Dia de hoje Vamos brindar Estourar champanhe Vou comemorar Dá um rolê na praia Uma forgada Quem é que não quer? Hotel cinco estrelas Só eu de homem Pra sete mulher De Ferrari black E o carro importado Rebaixado E tunado Com os rodão cromado Família bagunçado Nós é moleque treinado Vai Pega o cordão de ouro Põe o boné Uma roupa de marca Pega o cordão de ouro Põe o boné Uma roupa de marca Vai Pega o cordão de ouro Põe o boné Uma roupa de marca Da zona leste até a PG Nós é o destaque De todas as quebradas Todos bonitos Bem elegantes Aquele rolê No litoral Com o sol de 40 graus As tops de linha Passando maú Água de coco Gelo e uís Se tem a de 100 É de galho De 20 O bonde é forte Eu sei que nós Forga só de rasantes Moleque pilota A maresia que corre no ar Me faz refletir Me faz reajar O som do mar As ondas leva Se eu tenho problemas Eu guardo na terra De captiva Com a gata do lado O bonde é zica Mexe de verdade Sabe chegar Considerado Pelus acilão Eu sou invejado Faz o que faz Só não vê o que eu faço Dou o meu suor Pelo meu trabalho Sei que é fácil Mas fazer o que? Esse é o meu jeito Que posso fazer Soque-se lá E anda forgando Antes de que nada tenha acontecido Ligo o velócio De banco de couro Elas faz de tudo Pra ficar comigo No camarim As novinha pira Disco o olho E tira a calcinha Pra tirar foto Pra um bom negócio Talvez no futuro Seremos sócio Pede um ID Entre em contato Mas faça o ID Se o meu empresário Dia de hoje Vamos brindar E só na champanhe Vou comemorar Dá um rolê na praia Uma forgada Quem é que não quer? Hotel cinco estrelas Só eu de homem Pra sete mulheres De Ferrari black E o carro importado Rebaixado E tunado Com os rodão cromado Família bagunçado Nós é moleque treinado Vai Pega o cordão de ouro Põe o boné Uma roupa de marca Pega o cordão de ouro Põe o boné Uma roupa de marca Vai